A rapidez velha do tempo Revive inquisições fatais Um novo ciclo de revoltas E preconceitos sexuais Por mais liberdade que eu ansei Esbarro em repressões fascistas Mas tô à margem disso tudo Desse mundo escuro e sujo Não tenho medo de amar Pra mim do que existiu pecado Não Essa vida é uma só Nesse buraco negro eu não caio A esperança é um grande vício Cuidado com suas traições E não deixe de cuspir no lixo O gosto amargo das decepções Não tenho medo de amar Pra mim do que existiu pecado Não Essa vida é uma só Nesse buraco negro eu não caio Não A humanidade tá um pobre a menos Não aprendeu a respirar Quebrou pra esquina errada E avançou no final A humanidade tá um grande vício A humanidade tá um grande vício Eu não me lembro deing A esperança é um grande vício Cuidado com suas traições E não deixe de cuspir no lixo O gosto amargo das decepções Não tenho medo de amar pra mim No que existiu pecado, não Essa vida é uma só Nesse buraco negro eu não caio, não A humanidade tá impópria a menos Não aprendeu a respirar Quebrou pra estima errada E avançou os sinais E avançou os sinais A humanidade tá impópria a menos